Olá galera do canal, sou o canal Vlog, estou começando mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu vou trazer um vlog Aqui eu estou ficando aqui numa chácara, vou fazer um vlog aqui pra vocês Mas vocês podem perceber que eu estou todo molhado Porque eu estava na piscina, na verdade Mas antes eu quero dar um aviso a vocês Se o canal chegar a 30 inscritos, eu vou postar vídeos de terça-feira Toda terça-feira vai ter um vídeo novo aí no canal Então fique ligado aí galera, que eu já postei uma essa semana Vai ser ótimo aí Então, se vocês estão bem, estão ótimos, excelentes Mas primeiro eu quero que vocês se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Porque é muito importante vocês assistirem os vídeos, porque tá muito top, né, esses dias Mas agora eu vou começar pela... Deixa eu ver pra onde eu começo Eu vou começar Aquela piscina Começando pela piscina, ela é bem top lá Mas eu vou dar um cortinho aqui pra voltar depois, né, tudo bem, beleza? Dá um corte e depois a gente volta Voltei gente, agora eu vou mostrar pra vocês a parte do fundo Na verdade, né E os outros dois... Ah, vou tomar banho de mangueira? Me espera, eu também vou Por aí que eu vou tomar um banhozinho de mangueira Vou deixar vocês ali Parado, só vendo Eu não tô entendendo, só que não tá nem parecendo um vlog Tá parecendo que eu tô brincando na piscina Mas eu vou tomar um banhozinho de mangueira, né, claro Vou botar vocês aqui, ó Gente, a claridade tá boa Se não tiver, vocês me dizem aí, viu Flipando aí, deixa eu ver Tá boa? Tá ótima Vou deixar aqui vocês Porque eu vou tomar um banhozinho de... Ai, gente, deixa eu tomar um banhozinho aí, vai ver Tá muito bom Então tá que fazer assim vocês, ó Molhar todinho Mas eu vou tomar um banho e vou voltar Porque a gente tem que ainda ir lá na parte do fundo Que eu vou mostrar os cabritos pra vocês Que é cabrito que não é o cabra Cabra e as galinhas E as galinhas depois do campo Tem a área de festa ali Tem um bocado de coisa ainda A gente vai daqui a pouco Toma, Felipe Toma aí, vai Ah, já tomei banho já Eu não quero mais tomar banho Bom, eu já vou Eu vou, mas por enquanto eu vou mostrar aqui, ó Aqui, o que que tem aqui, ó, gente Tem meio que uns matinhos aqui, por aqui, ó Tá vendo? Tem um pé de banana Tudo mais, gente Eu quero te mostrar Eu quero mostrar vocês o pirulito Pirulitinho É pirulitinho ou pirulito? Pirulito Pirulito Quero mostrar pirulito pra vocês, ó Eu vou lá Aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Pirulito tá ali, ó Gente, aconteceu um erro aqui Que parou de gravar Mas eu voltei aqui com vocês Pirulito Psss 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 Ó que lindo, gente Ó que lindo, gente Ali, ó As cabrinhas E aqui as galinhas Galinhazinha E ali tem um Ó o pirulitinho de cabra Ó o cabra Ó a cabra, gente Uai, o macho dela veio Aqui, ó Esse aqui é o A mãe E esse aqui é o pai O macho O machão Olha lá Os cabritinhos É tão lindo, gente Ó Vou mostrar pra vocês direitinho Mostrar pra vocês Tô vendo Vou mostrar direitinho Gente, eu quero mostrar Os cagados pra vocês Aqui tem caga Caga Cagado aqui também, ó Ali Ó, gente Olha ali Ó os cagadozinhos Tem caga dali E tem caga daqui, ó Dá pra vocês ver direito Mas eu vou procurar Vou procurar um pequenininho Ali Agora sim, ó Ó o que é muito lindo Ó, menino Bora mostrar o pirulitinho Bora mostrar o pirulitinho Ó, gente É muito fofo, ó Gente, eu voltei Consegui ver o pirulitinho Ali, ó Ele já tá fora Ó, gente Muito bonitinho Felipe Vem montar o pirulito Ele Gente, ele vai montar o pirulito Ele sabe o pirulito Montar O pirulito é muito bonitinho Se ele montar vocês vão ver Ele é muito bonitinho Ele vai montar Fica muito bonitinho Aí eu vou fazer um tambor Com vocês Aí talvez eu vou tirar uma foto Com ele Também E ó, pirulito O pirulito é muito bonitinho O pirulito é muito bonitinho É, vem, Felipe O pirulito é muito bonitinho O pirulito é muito bonitinho Então eu tive que parar Gravar mais esse vídeo Chegou gente Chegou gente O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Chegou gente Calma, menina Gente, agora vai mostrar o que? Vamos mostrar os cagados? Eu já mostrei o cagado também Agora o que mais? Vou mostrar que meu primo chegou, gente Um rayão Rayãozinho Mas agora, gente Eu quero mostrar pra vocês Olha o que tem ali Ali tem umas plantinhas Na verdade Umas cada uma Mais linda do que a outra Mas eu quero mostrar pra vocês o campo Cachorrinho Olha lá, gente O cachorrinho bem ali Bem bonitinho Bem maravilhoso Olha lá Um gatinho Chegou gente Gatinho não Já chegamos Mas eu quero mostrar pra vocês E aqui também tem um quiosquinho, gente Mostra aqui longe Tem um quiosque Quiosque bem grande Tem um quiosque bem grande Uma mesinha Normal, boa e top De linha E tem um Eu vou deixar vocês aqui Aqui tem um campo Um campo Ô, Felipe Pega ali a bola Pra gente brincar Rapidinho Ui Tem câmera aqui Ah, isso é esse Ai, tá atrapalhando Peraí O campo como vocês estão mostrando ali Tem umas bolas ali Tá vendo As bolinhas aqui Gente, eu voltei agora aqui Agora eu tô no quiosquinho Aqui tem um quiosque bem top Gente, olha lá Tá vendo? Tem uma cadeira Tá tudo bagunçado um pouco Ali tem um caixinho de som E aqui tem um freezer E aqui tem um freezer Bem top de linha Freezer, mesa E ali meu primo Tá carregando cerveja Não sei pra quem Mas deve ser pro pai dele Carro aqui Gente, eu tô no banheiro Gente, olha aqui Aqui o banheiro Como é que é Tudo branco Tem, como sempre Tem que ter uma privatinha Gente, eu não sei Que eu tô mostrando isso pra vocês Mas tudo bem E aqui é a parte do quiosque E ali é a parte da frente Do portão, gente É muito bonitinho ali Porque tem aquelas luzes A parte de piscina Eu vou fazer um tour lá Pra vocês verem a parte de piscina E ali é o que eu vou deixar Carinha Bem top, né, gente Essa carinha Estamos lançando A carinha, a carinha A carinha A carinha A carinha Tem a carinha ali, ó Rafa Um inscrito no meu canal Um, dois, três Um, dois, três